Olá, já estão sentadas com a passagem na mão Não consegui gravar antes porque a gente chegou e já foi entrando, entrando Sabe que grávida tem prioridade de tudo e tá incrível, gente, tô achando incrível Começo uma viagem que eu tô muito feliz de compartilhar Tô indo fazer o enxoval da Lola e vou mostrar tudo pra vocês Então primeiro eu vou passar em Miami, vou passar com a Mamis Concierge A gente vai fazer o shopping list, vou fazer com elas Vou mostrar pra vocês como funciona, quem que costuma comprar lá, curiosidades Depois eu vou pra Nova York, comprar umas coisinhas a mais, ver umas coisas pro quarto E passear com a Mamis por aí Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo Vamos ficar ligados com o que vai acontecer mais aqui pra frente Bom, então como normalmente acontece nesse viagem de executivo à primeira classe Isso vem uma nascida, eu vou mostrar o que também E, de cima ali, eu vou passar no banheiro de safato tal, tá maravilhoso Tchau! 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 해� charisma febre! Tchau! Tchau! Ande umaробa pebre! Oi! Tchau! Boa noite! Tchau! Mindar! Cando que voa! porque eu tava com saudade de colocar calçadinho e uma legging Hello! Hoje chegamos bem cerdinho, às sete e pouco da manhã mas chegamos no apartamento e já abrimos as comprinhas, como vocês puderam ver e fomos pra praia pra dar um relax, pra começar bem relaxado e agora a gente tá indo a pé, a gente tá em Saint Eil, que é um pouquinho mais pra cima e aí tem um restaurante light muito gostoso, que a gente gosta de comer aqui e a gente tá indo lá porque deu vontade de avocado e aqui avocado é tudo maravilhoso, né? Tô mandando a pé pra passear um pouco até lá, de biquíni ainda bem coisa de praia gostosa e a tia e a mãe por ali, vou mostrar Bom, comemos no Java & Juice, que é muito gostoso, super natureba saladão, como vocês viram, eu escolhi um saladão fiquei muito na dúvida, porque tem aqueles bowls, assim, saudáveis eu tava com desejo de guacamole, então pedimos de entrada mas é um lugar muito gostoso, não muito caro, então os pratos são 10 dólares mas aqueles pratões gigantes, 10, 12 dólares você pede proteína, vai pros 17, 18 dá pra dividir, então isso que é legal, vale a pena e agora a gente tá voltando a pé, olha o tamanho desses prédios aqui esses prédios em Saint Eil são bizarros de gigante olha isso literalmente a perder de vista Bom dia nossa, tá sol acho que eu vou pegar o óculos, não, vou fazer sem óculos, vai hoje é um dia muito especial hoje a gente vai fazer o enxoval gente, tô muito feliz de ter a oportunidade de fazer o enxoval aqui, na verdade, né e aí eu vou ser acompanhada pela Mames Concierge e eu vou contar um pouquinho do porquê, tá eu sou uma pessoa muito organizada, como vocês já sabem sou até uma pessoa mão de vaca, como todo mundo sabe nossa, Mari, mas você vai gastar com isso? eu vou gastar, por quê? porque eu vou gastar menos então eu fiz muitas pesquisas, eu fui atrás de muita coisa muita coisa no Brasil também como eu tenho a oportunidade de ficar na casa da minha tia de não gastar passagem, não gastar algumas coisas mas pra mim compensa muito então eu vou passar dois dias, hoje a manhã com a Mames Concierge a ideia é comprar produtos aí de mamadeira, etc com desconto, que vale a pena todas as consultoras são mães então elas dão inputs muito legais também pra quem é mãe de primeira viagem eu estou com a minha Mames aqui porque o maridão não conseguiu tirar férias nem nada e é maravilhoso também, né porque fazer compra com a mãe normalmente eu pelo menos prefiro que o marido fica já acabou? vamos pra lá? não sei o que vamos parar pra comer? vamos tomar um cafezinho? então com a Mames vai ser ótimo porque a gente vai botar pra quebrar, né então eu vou mostrando tudo pra vocês aqui espero que vocês gostem, tá bom? vem comigo e ó, essa praia aqui dá até dó de fazer compras, né com essa praia aqui mas tudo bem, é um dia especial vai abrir a porta aqui? oi oi, tudo bom? bom dia depois agora com a Ju que vai assustar a gente hoje pra fazer o Cheval da Lola Ju, a maioria é brasileira? é, a maioria das nossas clientes são brasileiras algumas moram fora do Brasil mas acabam procurando a empresa e tudo tem gente que mora em Portugal, mora na Costa Rica mora no Peru e vem fazer o Cheval com a gente que legal, então não é só gente que mora no Brasil não, tem gente que mora fora e acaba fazendo o Cheval com a gente legal Fala pra ela a história dos americanos que não sabem dessa história do Concierge é, isso é interessante então, por exemplo, a minha família americana meu primo casou com uma americana não entendi a gente tentando explicar olha, Concierge, eu vou com ela, ela me ajuda quantidade, tempo, o que comprar, a profundidade, o que é bom que não é é, porque eu acho que eles tem tantas opções aqui que pra eles é muito mais fácil do que a gente que vem e tem um mundo de opções e fala meu Deus, eu vou levar tudo, né isso é verdade e eu acho muito legal isso justamente porque você otimiza o tempo eu sempre brinco mesmo que a gente você não vai comprar dez chupetas e duas mamadeiras não compra bico a mais então tudo que a gente indica o bebê vai usar e tudo e você otimiza esse tempo pra você passear, pra curtir a viagem tudo é muito legal e não compra repetido porque eu tenho algumas amigas que fizeram sem fazer com a Mamis e a gente brinca que aí elas chegam e falam então eu comprei, tipo, 17 roupinhas RN e RN é os primeiros 15, 20 dias, né então as primeiras coisas que... ou então compra uma roupinha numa estação que não tá de acordo com aquela roupinha compra roupa de inverno no verão ou ao contrário é verdade, é verdade isso é uma ajuda muito boa uma outra pergunta se já chegaram... todas as consultoras são brasileiras? todas são brasileiras todas são brasileiras, tá inclusive agora a gente tá também pelo público espanhol que a gente tem uma consultora que ela, apesar de ser brasileira, fala espanhol super bem que às vezes tem essa procura também é, eu imagino tá começando agora mas todas somos brasileiras porque culturalmente a gente com espanhol, com latino, na verdade tem essa cultura, né então daria super certo, sem dúvida legal antes da viagem, a gente tem uma reunião e tem alguns calls que eles chegam a falar quantidades, o que você vai querer o que realmente você precisa é mais a parte de produtos, a parte de enxoval de roupas então tenha esse papo antes e a gente chega lá com uma lista mesmo direcionada para cada pessoa não adianta nem eu colocar a minha aqui porque cada um tem a sua lista específica dos desejos e quantidades necessárias e o quanto você quer e pode gastar momento pausa na verdade a gente fingiu que tá experimentando a cadeira de amamentação aqui no carinho ali olha ninguém na rua não sei lá daquele lugar 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 mas é um cidade de perigo tcharam vinteira vinteira Se você não tem uma companhia tipo o Moms Concert, aqui na loja eles também tem uma pessoa que te ajuda um pouco. Mas a diferença é daquele casal que eu mostrei pra vocês. Coitados, eles estão do nosso lado e eles vão e voltam, eles vão e voltam. Daí eu vejo que às vezes eles estão parados do nosso lado ouvindo as dicas da Ju. Então é engraçado isso, como realmente vale a pena, sabe? Como você deixa de gastar mais, na verdade. Porque você compra o que é certo que você vai usar naquela época. Você vê, eu tô com um carrinho, eles estão com dois já, no meio da loja. Você vê uma diferença grande. Além de acertar na compra, ser certeira e você não comprar mais. A Moms Concert tem desconto em algumas lojas, o que é maravilhoso nessa hora, né gente? Música Tá tudo certo. Pós-compras, que eu vou mostrar tudo depois com calma. Ficou muito desconto, né Ju? Muito desconto. Foi ótimo, valeu a pena. Muito desconto, muito papo, muitas dicas, vai lá e vai cá. E algumas curiosidades que eu queria perguntar, mas a gente se perguntou mesmo que era bom? Ah, enquanto ação aqui em Nova York, onde já tem filial, é porque tem filial também já, né? Isso, então, a maioria das construtoras ficou aqui em Miami. Nós somos sete aqui, temos em Orlando, Nova York, Las Vegas e Los Angeles. Uau, Las Vegas também, que interessante. Isso, tem também. Imagina, os pais vão lá, uuuh, pra Las Vegas e depois fazem o showball. Tem, tem em Las Vegas também. Que demais, que interessante. Música Então, lembrando como eu contei pra vocês, na reunião que eu fiz antes de ir, eu contabilizei coisas que eu já herdei da minha sobrinha, que eu ganhei de presente de algumas marcas, de algumas lojas e também coisas que eu peguei emprestado. Então, por exemplo, a máquina de tirar leite eu peguei emprestado, não precisei comprar. Então, essas coisas a gente já bateu da lista. Música Ó, duas coisas interessantes. Primeiro, eu tive dois produtos que eu acabei ganhando ontem, então vim trocar hoje, já troquei, e eles dão dinheiro de volta, o que é muito legal, tá? Isso nos Estados Unidos. Tem um produto, putz, torça nota, dinheiro de volta. E por coincidência, hoje é segunda, hoje estão todas as construtoras aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês todas as construtoras juntas na loja aqui. Todo mundo filmando. Música Do lado da Bye Bye Baby, tem a Luna Baby, que é uma loja bem menorzinha, mas tem algumas coisas diferentes e mais delicadas ou mais exclusivas. Vale a pena dar uma passada que é muito fofa. Mas no segundo dia, o foco é confecção, roupinhas. Então, daqui, a gente foi direto pro Dolphin Malls. Música Hello! Estamos agora no Dolphin Malls. Dolphin Malls é um shopping que as lojas já são um pouco outlete, na verdade. Então, vale a pena, tanto pra mãe, quanto pra filha, pra bebê. Mas o que é bom, que o pessoal da Mami's tem desconto a mais nas lojas que já são um outlete. Então, a gente vai na Palo de Florian, eu vou na Gap Kids, vou na Carters, que é uma ótima, basicona, mais baratex. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui, mas é muito bom, porque elas já sabem aonde ir. É um outlete, outlete sempre é mais confuso, às vezes as pessoas ficam meio confusas, mas vale a pena. Música Música Tá tudo enlouquecido aqui na Ralph Lauren. Tá uma num canto, pegando que nem a outra, outra no outro canto, aqui ó, correndo que nem... Tá tudo enlouquecido na Ralph Lauren. Eu comprei, meu enxoval. A vovó comprando o enxoval dela, ó, esse vai estar na minha casa. Música Como eu comentei com vocês, olha só, parece que foi uma loucura, não foi? Quatro sacolas, gente. Tá tudo certinho, comprado perfeito. Música Gente, achei a minha bolsa da estação no momento, olha. Imagina se chegar no restaurante e falar, só um minutinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar a carteira. Quem quer algumas coisas, tá na minha boia. Quem compra isso? Meu Deus! Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui. Pera aí, é rapidinho de pegar meu batom aqui.